E eu fico muito feliz de estar recebendo um prêmio mundial de alimentação em um estátua, em que as estátuas que ouvi na rua não são de heróis de guerra, mas de heróis de combate à fome. E essa é a verdadeira guerra que todos os governantes precisam aprender a fazer. Lutar pela vida e não pela morte. Porque a fome é uma arma de destruição em massa mais poderosa e mais perigosa que qualquer outra arma de um homem gerente. A fome, ela não mata soldados no campo de batalha. Ela não mata inimigos. Ela não mata terroristas. Ela não mata crianças. E às vezes, nutre da própria mãe. E não tem o direito de comer as calorias e as proteínas necessárias ao nascimento de uma criança com saúde. E eu sempre sonhei de que era possível transformar a fome de um problema social estatístico para um problema político. E hoje, eu estou tendo essa consagração junto com o meu amigo Kufu. recebendo um prêmio que até então era dado para técnicos, para cientistas e para pesquisadores. E nós estamos recebendo como políticos que priorizamos o combate a fome como instrumento de desenvolvimento econômico. Como instrumento de democratização do nosso país. Como instrumento de democratização do nosso país. E que as pessoas precisam aprender democracia não é apenas a gente gritar de estar com fome. democracia é a gente poder. de manhã, de manhã, de tarde e à noite. Que foi o meu compromisso de posse, no dia 1º de janeiro de 2003. Quando eu afirmei, que se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro estivesse comando café de manhã, almoçando e jantando, eu já teria cumprido com o meu compromisso de vida. Hoje, eu posso dizer, embaixador Cunho, meu amigo Kufu e amigos e amigos. Nós fizemos mais do que isso.